Fala galera, beleza? Felipe aqui do canal Reset Sul. Hoje a gente vai dar uma volta aqui para conhecer o bairro Santo Antônio, em Joinville, Santa Catarina. Bem aqui na nossa frente já tem um terminal rodoviário do bairro Santo Antônio. Ele fica aqui na rua Blumenau, bem ao lado do McDonald's, em frente ao Burger King. Vale ressaltar que esse bairro também é considerado uma área nobre aqui em Joinville. E além de ser um bairro muito seguro, você pode dizer que aqui está próximo de tudo também. Como por exemplo, você está apenas 4km aqui do centro da cidade. Você está bem do ladinho aqui da zona industrial também. Ou seja, próximo a várias empresas, várias indústrias. Eu inclusive vou passar lá na divisa do Santo Antônio com a zona industrial para mostrar para vocês o quanto é perto aqui. Ah, e um outro detalhe é que você também está bem próximo à Universidade Federal de Santa Catarina e também à Universidade Estadual de Santa Catarina. Então resumindo, seja lá o que você estiver vindo fazer em Joinville, provavelmente aqui no Santo Antônio você vai estar muito próximo, muito bem localizado. Ah galera, e um detalhe que vocês já devem ter percebido aí é que o comércio aqui não deixa nada a desejar, né? Você vê que tem loja para tudo que é lado. Toda rua que a gente entra, né? Você tem comércio de ambos os lados, é bem movimentado também. Logo aqui na frente, no sinal, a gente vai virar à esquerda, já é a rua Dona Francisca. Que aliás, a Dona Francisca não é só uma das principais aqui do bairro, como da cidade, né? Ela corta vários bairros aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você aprender a andar aqui na rua Dona Francisca, na 15 de novembro, e na BR-101, né? Não dá para descartar, já que ela corta a cidade toda também. Essas três você aprendeu a andar em Joinville. Olha, aqui a gente já está sentindo a zona industrial, já tem bastante comércio aqui também mais na frente, porém você vê que tem muitas indústrias também, entendeu? Já começa a dar uma mesclada, né? Vamos dizer assim. Eu não vou ficar mostrando vaga de emprego aqui agora, porque não é o intuito, né? O intuito do vídeo aqui é mostrar as ruas para vocês, né? Ver como é que é o bairro. Mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo aqui mostrando vagas de emprego. E assim, inclusive, o intuito do vídeo mostrando vagas de emprego é... Não quero mostrar se empresas estão contratando agora, no momento. Porque de repente você ainda está na tua cidade e ainda não chegou em Joinville. Tanto chegar aqui, né? Já mudou tudo. Já não está mais contratando, aquela vaga já foi preenchida, né? Então eu quero mostrar vagas permanentes. Empresas estão sempre contratando, entendeu? Se chegar daqui a um ano, essa empresa ainda vai estar contratando. Que é o caso da Dôler, que a gente vai ver daqui a pouco onde é. Que fica exatamente na divisa ali do bairro Santo Antônio com a zona industrial. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito você. Independente se você já está em Joinville, se está se planejando vir para cá. Então já se inscreve no canal para você saber quando é que esse vídeo vai estar pronto. Se receber a notificação, se inscreve agora aí. E assim, galera, falando em emprego, dá para ver que aqui é um bairro que tem bastante oportunidade, né? Como eu já falei, você está próximo à zona industrial. E dentro do bairro mesmo, você tem um vasto comércio. Então abre muito leque de opções para você. Mas assim, obviamente, o Santo Antônio não está entre os bairros mais baratos aqui de Joinville, né? Você vê que é uma área muito próxima ao centro, né? Então isso acaba onerando um pouco o valor dos aluguéis aqui. E assim, falando em custo de vida, eu já vi algumas pessoas reclamando. Não só aqui no meu canal, como em outros canais que eu acompanho também. Principalmente quando eu estava para vir para cá. Acompanho bastante coisa. Eu vi algumas pessoas reclamando, achando caro o custo de vida em Joinville. E assim, galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Cara, o custo de vida aqui não é caro. Não é. Assim, primeiro, você tem que partir do princípio que você está em uma cidade grande. Se você for comparar Joinville com outras cidades grandes, pô, a cidade que eu vim, Rio de Janeiro, é absurdamente mais cara do que aqui. São Paulo é uma cidade muito mais cara. Florianópolis, que é uma cidade menor que Joinville, é muito mais cara do que aqui. Ou se for Curitiba, que é aqui do lado também, é uma cidade muito maior também que Joinville. Mas, enfim, também é muito mais cara do que aqui, entendeu? Olha lá na frente já é a Dôlia. Estamos quase chegando aqui. Não sei se já dá para ver daí, mas é o prédio que está lá no finalzinho aqui dessa rua. Está próximo já. Olha, no caso já é esse aí do nosso lado direito, tá? Mas, na verdade, assim, não é só o prédio. Essa fábrica é muito grande. Essa rua quase toda aí é a Dôlia. Então, assim, para você que busca uma recolocação rápida, que vem para cá sem emprego, aqui é um bom lugar para você começar, tá? Deixar teu currículo ou entrar no site, fazer um... preencher uma ficha, provavelmente é dessa forma, entendeu? Por ser uma empresa muito grande, geralmente estão contratando, né? Uma empresa grande. Quanto maior a empresa, maior o número de funcionários e maior a rotatividade, né? Então é isso, galera. Aqui começa a zona industrial. Vou voltar aqui para o Santo Antônio, né? Já viram que é bem do ladinho, bem próximo mesmo, né? São bairros vizinhos aqui. Agora eu vou seguir nossa visita aqui pelo bairro Santo Antônio. E vou aproveitar e vou virar aqui à esquerda, logo aqui na frente, numa ruazinha residencial. Como a gente sempre faz. Conhecer um pouco essa parte do bairro também. E assim, galera, voltando a falar de custo de vida, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Tem que ver também o seguinte. Seja lá qual for a cidade que você more hoje, para você comparar os custos de vida dela com Joinville, você precisa, em primeiro lugar, ter um parâmetro. O que eu quero dizer? Muita gente mora hoje mais afastada do centro, entendeu? Na sua cidade. E quando chega aqui, vai procurar aluguel em algum lugar, sei lá, tipo o Santo Antônio aqui, onde a gente está hoje, né? Vamos usar o Santo Antônio aqui. Que é uma região colada ao centro e, consequentemente, um aluguel um pouco mais caro. Então, assim, é óbvio que você vai pagar um aluguel mais caro aqui. Se você estiver nessas condições, né? Você está aumentando o teu padrão de vida. Consequentemente, o teu custo de vida vai aumentar. E assim, não estou aqui julgando ninguém. Não vejo nem nada de errado em você querer melhorar de vida, aumentar o teu padrão de vida. Eu acho que, até o contrário, a gente precisa, sim, pensar em evoluir. Eu só estou questionando aqui o seguinte, essa comparativa que muitas pessoas fazem errado. Então, assim, o correto é você pegar um bairro com o mesmo parâmetro para comparar, né? Até mesmo na minha cidade, que eu acabei de falar, que é uma cidade cara, Rio de Janeiro, você tem bairros lá que são absurdamente baratos também. Até mais baratos que Joinville, por exemplo. Tem muitos bairros de Joinville. Não existe, assim, uma cidade cara ou barata. Toda cidade, você tem lugar barato e você tem lugar caro, certo? No próprio Rio de Janeiro, como eu citei agora mesmo, você tem bairros lá, sim, que são muito baratos. Muito mesmo. É, eu estou falando, falando aqui e acabei esquecendo de mencionar, né? Que a gente está na ruazinha residencial, na qual eu falei. Então, assim, voltando ao que eu estava falando aqui referente a parâmetro, vou pegar como exemplo o lugar que eu almocei hoje aqui na rua, que é um restaurante que fica no bairro Glória, chamado Angélicos. É um lugar que eu vou bastante, tanto fim de semana quanto durante a semana mesmo, trabalhando, porque, ao meu ver, é o melhor custo-benefício que tem aqui da região, tá? Para você almoçar. Daí, só para quem não conhece aqui a região, o Angélicos, como eu disse, ele fica no bairro Glória, que é uma área nobre aqui da região. Inclusive, a gente tem vídeo gravado nesse bairro, quem quiser dar uma conferida. É um restaurante muito bom. Você sobe uma rua, uma ladeira, sabe? Ele fica bem no alto, assim, do morro. Tem uma vegetação até bem bonito também. Lá serve comida aquilo. O restaurante é bem grande, sabe? Você não demora muito tempo lá, porque ele é grande. Geralmente, você chega e tem mesa, você não fica esperando o lugar, entendeu? E a comida, no geral, é muito boa lá. É excelente. Então, assim, hoje mesmo no Angélicos, eu gastei nem 30 reais no meu almoço, entendeu? Nem 30 reais. Eu estou falando de um restaurante que fica numa área nobre da cidade, que, sem sombra de dúvidas, se esse mesmo restaurante fosse num bairro do mesmo parâmetro no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que esse almoço daria na faixa de 100 reais. Certeza absoluta. Agora, eu tinha lugar que eu visitava a trabalho lá no Rio, região, assim, bem mais barata da cidade, que eu conseguia almoçar por 20 reais, entendeu? Comida até muito boa também. Excelente. Mas era uma comida de 20 reais, por conta da região que ficava. Então, onde eu quero chegar? Se eu for comparar esse restaurante que eu almoçava de 20 reais, que ficava num bairro mais barato lá do Rio, numa cidade próxima ao Rio, comparar com o Angélicos aqui, e, obviamente, eu vou achar o Angélicos mais caro, né? É lógico, ele custa mais caro. Só que se você pegar um restaurante do mesmo padrão do Angélicos, num bairro do mesmo padrão, botar lá no Rio de Janeiro, obviamente, o Angélicos é muito barato. É muita coisa barata, não é pouco, não. Então, assim, eu estou trocando essa ideia aqui com vocês, até mesmo porque eu estou preparando um material. São outros vídeos que levam um pouco mais de tempo para ficarem prontos. É porque, assim, são vídeos que eu preciso fazer uma pesquisa minuciosa antes, entendeu? Até mesmo para não passar informação errada para vocês. E, dentre esses, um dos vídeos é para falar a respeito de custo de vida. Exatamente o que a gente está abordando aqui nesse vídeo. E eu acho até que esse vídeo vai ser bem esclarecedor. Então, assim, a ideia vai ser falar a respeito de custo de vida, porém de forma que a gente consiga se adequar ao máximo à realidade de cada um, entendeu? Eu queria aproveitar e pedir a você, que está nos assistindo agora, aproveitar e deixar o like aí no vídeo. Primeiro para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, não só de bairros aqui de Joinville, mas também a respeito de custo de vida. E dessa forma eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou trazer o quanto antes esse vídeo falando a respeito de custo de vida, de forma que a gente consiga se adequar à tua realidade, né? E vou continuar trazendo esse tipo de vídeo, mostrando os bairros também, que pelo visto o pessoal tem até gostado bastante. Beleza? Então, galera, a gente entrou numa ruazinha mais residencial agora aqui, é a rua de Paralelipípedo, né? Então vai dar uma trepidada aí na imagem, mas tu vê que é uma rua bem bonitinha, né? Mas logo ali na frente a gente vai virar à esquerda, numa rua de asfalto já, então, enfim, vai acabar essa trepidação. Mas apesar da rua de pedra aqui, é uma rua bem bonitinha, é uma rua com as casas bonitas, prédios, tudo. É uma rua bem cuidada. Aqui certamente já é uma parte mais cara do bairro, né? Uma parte bem mais nobre. Você vê pela vizinhança. Ah, inclusive essa rua que a gente vai virar agora, se eu não me engano, ela sai no Costa e Silva. Eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas o bairro aqui é muito bem localizado, né? Além do Costa e Silva, que fica aqui ao lado, como eu falei, a gente está próximo ao centro, né? Quatro quilômetros do centro. E aqui fica entre o bairro América, o Costa e Silva, como eu já dito, Distrito Industrial, Saguassu, todos os bairros próximos aqui, vizinhos, né? Aqui é de fato um bairro muito bem localizado. É, já me achei aqui. A gente vai virar à direita mesmo agora, e já sai no Costa e Silva aqui. Sai na rua Marquês de Olinda, se eu não me engano, eu esqueço o nome. Se eu estiver errado, podem me corrigir aí. Fica à vontade. Ah, isso mesmo, ó. Virando aqui agora, a gente já vai saindo no Costa e Silva. Galera, nesse momento, está aparecendo aí para vocês, bem no meio da tela, a logo do canal. Você clicando aí, já vai estar se inscrevendo. Clica, se inscreva, você vai estar me dando uma força, e vai ser avisado, também vai ser notificado, em relação a novos vídeos. Tem muita coisa bacana aqui ainda para mostrar para vocês, tanto de bairros, quanto em relação ao emprego, custo de vida. Beleza? Se inscreve, deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado quem ficou até aqui. Falou? Um abraço, valeu, fiquem com Deus. Boa semana, beijo no coração de vocês. Fui!